oi pessoal como é que vocês estão meu povo eu sou a santana é a maria clara eu sou a jessa souza quem é você micael e essa é a gabriele hoje o vlog é de aniversário quem tá fazendo aniversário e o tema como vocês já sabem a festa junina quem tá animado levanta a mão e dá um beijo nós vamos comemorar e celebrar a vida da maria clara vai ter dança vai ter brincadeira vai ter comelança vai ter alegria e vai ter muita coisa né muito amor muita união e muita coisa boa gente vamos começar então mostrando um pouco dessa arrumação sim aqui vai ter um bar olha pessoal tudo decoradinho de chitão barraquinha a gente vai arrumar a gente vai mostrar a gente se arrumando a gente quer ver as meninas se arrumando comenta aí já deixa o like já se inscreve no canal de todo mundo gente ó Henrique Jéssica MC divertida com a santana e etc olha o teto gente estamos montando bandeirinhas vocês sabem quantos metros de bandeirinha nós temos para decorar cada cada um cinco cinco que cinco metros mil metros de bandeirinha mil metros de bandeirinha mil metros é mil metros são mil metros de bandeirinha gente mil metros eita que passou eu vou fazer uma moto aqui agora do lado de cada um e aí Gisele pegou a minha mãe trocou o nome das meninas aqui nós temos Gisele Flávia Rogério Chile a Débora como sempre aqui ajudando a gente com a festa tem ali dois meninos que eu não conheço conhece olha quanta gente para poder ajudar na festa vou fazer uma pergunta quem prefere comida de sar levanta a mão quem prefere comida de doce levanta a mão e aí vocês só pensa em comer não tô entendendo não ai mas é bom comer e brincar primeiro é a comida de sal sabe e depois a de doce então assim aí aí depois para quebrar um boco doce comer de sal de novo é isso aí aí já que comeu de sal tem que comer de doce aí fica nesse loop aí aqui tem a pescaria e de cá vai tem o que é Débora boca do palhaço e rabo do burro boca do palhaço e rabo do burro gente eu espero que você esteja entendendo tudo que nós estamos falando porque a barulheira que é grande vocês viram é muita gente vocês acertam rabo do burro quando estão com o exato eu nunca brinquei gente eu nunca brinquei eu nunca brinquei do boi Maria você já brincou de rabo do burro minha filha você acha que você vai acertar eu também não galera são as crianças no pelo ah com certeza são as crianças no pelo eu também vou desligar eu nunca brinquei de rabo do burro minha filha e esse burro aqui é igualzinho o burro que a gente preparou para poder botar o rabo e aqui pessoal ó vão ficar os brinquedos vai ter pula pula e tem um castelo inflável e tem o couro ó aqui vai ficar a mesa do bolo daqui a pouco a gente mostra para vocês como tá ficando aqui tá cunha que já tá ralando desde cedo já foi na cidade vizinha buscar o que é cunha bolo docinhos a parte boa da festa me conta uma coisa você veio comendo ou não não nem 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 abrir as caixas gente vocês acham que ela tá falando a verdade eu desconfio comenta aí deixando tô de jejum tá de jejum para comer a festa eu perguntei para os meninos vocês preferem comida de sard ou de doce doce com certeza eles dizem que preferem os dois que esse come a comida de sard depois comer de doce aí como comeu de doce precisa comer de sard de novo aí comeu de sard precisa comer de sard doce doce de novo e aí fica no bobo sardo 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 vamos ver ó porque aqui também ó aqui também nós temos ó ajudantes vou mostrar essa aqui a minha tia Vani avó do Rafinha do canal Brinca com Rafinha que veio aqui dá uma força fala oi tia Vani aqui a amiga Francisca que você já sabe a amiga barraqueira né mas é amiga para todas as horas aqui nós estamos fazendo os amendoins fazendo não né amendoim a gente comprou fez a gente só tá embalando para cada um pegar o seu porque festa de mina que se preza tem que ter amendoim de sard e tem que ter amendoim de doce aqui ó tem um pouco de brindes das brincadeiras e aqui gente olha o tanto de brinde para as brincadeiras das crianças brindes das crianças será que esses meninos vão se divertir sim ou com certeza comenta aí pessoal duas e meia aniversário antes tá dormindo alguns estão para o salão e olha só quanta coisa ainda falta sabe aquela hora assim que bate aquele desespero é bate aquele desespero mãe você tem que ver a cara da minha mãe diga oi 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 que que foi que tá olhando pensando no menino lá no boi vou mostrar para vocês gente vai ter touro mecânico olha aqui legal vamos ver se o Henrique é fião de boiadeiro segura Henrique que barato meu Deus olha que o Henrique é forte gente aguentou bem aguentou bem Henrique olha só gente o Henrique que tá ficando muito bonito olha quem apareceu aqui super pronta gente que espetáculo o jessiquinha ficou mara ficou linda gostou gostei agora só falta um vestidinho e bora festar né sim um dois três e oi pessoal oi cadê a jessica gente tá tudo atrasado tá tudo atrasado mas tá tudo certo né tá tudo muito lindo tá tudo muito lindo né olha só agachada não olha só o look da marido mamãe o que que vocês acham pessoal ficamos bonitas que se acha filha vamos mostrar para o pessoal um pouquinho de como é que tá como é que ficou né porque agora já tá pronto só falta começar de fato né vamos lá mostrar vamos olha só pessoal eu tenho a criançada brincando ali as barraquinhas já estão prontas olha como ficou tudo muito lindo muito lindo vou mostrar a mesa do bolo gente aqui o que que você tá fazendo aí pessoa tô registrando esse momento gente olha que capricho personalizado sempre da bebê os doces da bruna artesanália em séries olha que coisa mais mais linda decoração da beira você viu passou aqui gente tá olha aqui filha maçã do amor que lindo olha maria maria olha aqui a barraquinha do beijo brigadeiro gente que doce lindo né meu bem olha 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 que lindo deixa eu mostrar assim de longe pra vocês e aí jessica ficou bonito sim muito bonito muito olha que lindo olha a vela maria olha a vela olha que lindo tá muito muito bonito 11 27 Tô animada no passega, muito estrada não posso mentir Quando é sexta-feira, tô noitinha pra sair Pra uma festa com qualquer lugar, pra pular com as minhas amigas A gente só quer lutar e se for pra dar vista Sente, vamos botar pra quebrar, agora você vai ver a gente mexer Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Obrigada Música 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 E aí